Bem, vamos lá. Primeiro eu vou fazer o seguinte, ó, não tô com a extensão do TikTok aqui habilitada, não tenho ela nesse perfil aqui do Chrome, e vamos debugar o site lá da Métricas. Perfeito, deu connect, conectou tudo certinho, clicar aqui no escampoletório, computamento de clique, perfeito. Então, funcionando, tô conseguindo debugar aqui, e lembrando, não tô com a extensão do TikTok Pixel Helper, que é a do TikTok. Então só com a do Facebook e outras extensões ali, mas funcionando. Agora vamos fazer o seguinte, TikTok Pixel Helper. Aqui. Pode até acessar pela própria documentação aqui do TikTok, não tem problema, ele vai mandar pra esse mesmo link. Cadê? Aqui. Mesma coisa. Dá até pra ver que as notas não estão muito boas. Aqui já tá falando bastante, ó. A extensão tá bloqueando o Google Tag Manager, mas vamos ver na prática. Todo mundo já tá reportando isso. Mas vamos fazer isso lá na prática. Tava aqui funcionando certinho, vou adicionar a extensão. Adiciono a extensão. Adicionei. Deixa eu deixá-la aqui, ó. Pra gente conseguir ver. Não sei, se dando um F5, já vai... É, não vai bloquear. Mas eu vou fazer o seguinte, visualizar. Métricas voz. Aqui já não conectou. Aqui tá escrito connected, mas não conectou. Tá tentando conectar. Dá um Ctrl F5. Nada. Ele simplesmente tá igual os comentários ali. Tá bloqueando o Google Tag Manager. Vamos agora remover do Chrome. Remover. Dá um Ctrl F5. É. Aqui, tentar de novo. Acho que eu vou ter que... Até ele buga aqui o status. Vou ter que fazer... Visualizar de novo. Métricas voz. Conectou. Esquisito. Bem esquisito. Parece que eles subiram alguma atualização nessas últimas semanas. Que fez com que ele dê conflito com o GTM. A extensão do TikTok. T parto. Tchau.